Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui eu falo é o Rafael, é o GAMES E hoje galera, estamos com mais um vídeo E hoje galera, é um vídeo de um jogo diferente Aqui ó, o nome aqui Din... Dinamos... Uou... Os ananos fazem esse nome Então eu vou botar aqui pra play E é massa esse jogo É muito bom galera Muito bonsaço Carrega Aí galera E galera Eu vou aqui entrar em um aqui Pra eu Ganhar dele Oh my god É o mesmo do meu Ele é muito bom galera Ele é muito bom Agora eu vou Foda-se Vamos galera Eu não sei porque agora eu só... Então vamos Então vamos pra isso Não é pessoal Toma Fica de boa Quer ver Quer ver Ele vai dar mais bolha Tô dizendo Galera Eu acho que ele só tem poder de bolha Oh my god Ganhei 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 Galera, antes de começar o vídeo Deixa aquele likeão Que é pra fortalecer o vídeo Beleza Beleza Então ó Like E a meta galera Vai ser Vamos abaixar 20 likes 20 O mínimo é 20 galera Agora Se inscreve-se no canal A Izo Não acredito Eu odeio esse cabo galera Esse daqui é o pior Em segundo lugar Eu mais sei Eu aposto que ele só tem poder de água Oh my god Perdi já pessoal Porque eu tratei de poder meu Ele já ia botar minha defesa Aqui Eu vou botar minha defesa Come Que eu quero ficar com a defesa Aí Eu não vou perder na conta com a defesa Ganhei 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 Ganhando 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 Ganhar aqui mais diamante não é? Galera Mais tarde Eu vou fazer um vídeo beleza? Do Minecraft Beleza? Minecraft Ah Nunca lutei contra esse Ah lutei, lutei galera Esse daqui é um pouquinho mal Oh otário Só tem esse poder Ah é Eu perdi Esse aí Esse aí Eu vou conhecer Eu gosto dele Do elefante Aí eu amo elefante galera Toma Ganhei pessoal Só que no próximo galera eu tenho que botar minha defesa Eu vou ter que usar a defesa Tomara Tomara que isso ajude a pedra Eu odeio dar a pedra Eu odeio dar a pedra pessoal Esse daqui É do fogo Galera Ele é do fogo velho Ele é do fogo velho Ele é bonzinho aqui Porque eu estou usando o PC do meu primo Uhum Tomei uma lava só que perdeu o playboy Galera ganhei Usei minha defesa não foi? Eu disse que eu ia usar Eu disse Ganhei a minha comida Da minha defesa Que demora pra carregar Devia ter ido pra aquele Tomara que ele não seja da pedra Ou da pedra galera Vocês não imaginam O quanto de ruindade que ele é Esse daqui é do mar Igual a eu Galera Galera Eu tenho que usar a minha defesa Eu vou usar a defesa Galera 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 Qual é? Deixa eu ver qual eu uso Esse daqui Vai Morra Arra polga Quer usar o mesmo poder do que eu? Você que se ferre Aí Galera Ele já perdeu Ele já perdeu Que eu sei Então playboy Eu sei galera Eu sou a melhor nesse jogo aí E ganhei Não quero Não quero Diamante galera Tem Dima de Minecraft E tem Dima aqui nesse jogo Eita Não Oh my god velho Oh my god Oh my god Galera que minhas pernas vai doer A perninha do cabinha Não velho Esse de novo Mas esse ele é fracote mesmo Tá Que você que morra Não É esse mesmo pessoal Eu odeio esse É esse que solta as plantas Merda Merda Eu não tô me defendendo Vai toma 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 logo Tá Tá pensando que vai me pegar Toma Merda velho Agora tenho que Não Minha defesa Não Não posso pessoal Toma Toma É que não escutado Do meu primo Tá cheio de jogo Por isso Por isso que Eu tô usando o mob Zinho galera Passando o canal dele É O João Play Carrega A Eu Bora pessoal E galera Foi isso daí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Finalizar aqui o vídeo Like A meta já disse aí no começo 20 likes Se inscreva no canal e Tchau e Fuuui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto